Boletim do Atlético, oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília Chegando amigos ligados do Lavras TV com as informações do Galo nesta segunda-feira, dia de representação na cidade do Galo Os trabalhos enfim voltaram já pensando na temporada 2024 E no dia de ontem o Atlético divulgou como vai ser essa programação até o próximo dia 24 Quando o Atlético vai estrear pelo Campeonato Mineiro contra o Patrocinense fora de casa As atividades começam hoje, começaram hoje e no decorrer desta primeira semana Todos os treinamentos serão de caráter físico, sejam eles de avaliação ou até mesmo de preparação Hoje, por exemplo, os jogadores passam apenas por aquela avaliação física para ver como chegaram do período de férias Nos próximos dias acontecem as primeiras atividades, algumas no campo, outras apenas na academia E o Felipão deve dar início aos treinamentos táticos apenas na próxima semana O Atlético também vai intercalar nesses próximos dias algumas datas para concentração Então os jogadores em alguns dias serão liberados, em outros ficarão na cidade do Galo até para favorecer Essa integração de começo de ano, pensando já na temporada como um todo E a programação vai seguir até o dia 28, que é a data do primeiro jogo do Galo dentro de casa no Campeonato Mineiro Que é no dia 28, sábado, contra o Democrata No dia de hoje, quem marcou presença foi o Meia Gustavo Scar Ele desembarcou na parte da manhã no aeroporto de Confins Se apresentou com os demais atletas E falou que está aí com uma expectativa muito grande para este ano Muito feliz de ter fechado com o Galo, de reencontrar o Felipão E também de agregar a dupla de ataque Que foi tão bem ano passado composta por Paulinho e Hulk Os dois juntos somaram 61 gols e 22 assistências Então o Gustavo Scarpa, que até então é o único reforço oficializado pelo Atlético Ele já participa da pré-temporada com os demais jogadores e já chegou em Belo Horizonte A apresentação oficial, por outro lado, acontece apenas na segunda-feira da semana que vem E durante esta primeira semana não teremos aí nenhum tipo de entrevista coletiva Vai ser uma semana mais fechada mesmo para essa preparação dos atletas Antes de trazer as últimas informações Lembrar para você que este coletivo é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília Desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família Unidades em Labras e em toda a região E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral O Atlético ontem venceu o Floresta por 2x0 na Copa São Paulo de Futebol Júnior E está próximo da classificação Galinho já havia vencido na primeira rodada A equipe do Timon do Maranhão por 5x0 Tem 6 pontos, está muito próximo de garantir classificação na próxima fase Vai enfrentar na quarta-feira, às 7h15 da noite, o SCA Brasil Time que é comandado pelo Edmilson, pentacampeão Em 2002 com a seleção brasileira, ele é um dos donos da equipe E o Atlético pode até perder que se classifica Porque tem um bom saldo de gols em relação ao terceiro colocado Que é a própria equipe do Floresta Que ontem foi derrotada pelo Galo Essas as informações do Atlético Nesta segunda-feira, Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Atlético Oferecimento Castro Salve System E Laboratório Santa Cecília